O Rato Mickey, hein? Willy, o barco a vapor. O Rato Mickey, 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 o barco a vapor. O barco a vapor. O Rato Mickey, o barco a vapor. O Rato Mickey, o barco a vapor. Não, eu estou atrasada! Ei! Mickey! Mickey! Para o barco! Para! Mickey! Para o barco! Mickey! 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 Minnie! Minnie! Mickey! Minnie! Riley! Contact! Guiding! Music! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí! E aí Obrigado! Vê se volta! Te pegaram no flagrame! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim!